Você tem o desejo de morar com Jesus, lá no céu, lá no céu, lá na frente. Sempre ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Neste meu novo e lindo lar Belos jardins, lago de cristal Lindas mansões e da eterna Flores que nunca murcharão Não há mais sombra do mal Um novo céu, lá no céu E eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Quanta emoção Quando encontrei Amigos e irmãos Por quem sempre morreu E os que dormiam no Senhor Agora cantam em suas mãos Glória a Deus Glória a céu, rei, meu salvador Glória a céu, rei, meu salvador Ver as feridas do amor Ver as feridas do amor Eterno amor Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou